Aula de surf da Sofia, no mangue. Vai, Sofia, sobe na prancha também. Vai, Sofia, tua vez. E aí, Sofia, a gente vai ficar embaixo segurando. A gente não vai aparecer na foto, não. Fica com cima. Quando ele for atirar. Vai, monta. Vai, Sofia. Pode aparecer na foto. Rui Formoso. Monta, Sofia, monta logo. Sai de cima, Sofia. Comece lá o bar aqui. Tira o dedo do mando, o bar do mando. Agora vocês podem aparecer na foto. Não, né, Rodrigo? Deixa lá superior. Quando for atirar a foto aqui, tu já. Aí tudo já. Mota, Sofia, deixa lá. Vai, Sofia. Já? Já. Apareceu a gente. Apareceu não, ficou bom. Mota a fia agora. Será que vai tirar a volta? Não, três. A nós! E aí! Mota,Pre facile com gente.